Vamos discutir uma rivalidade que ela aflorou muito nos últimos anos, não que ela nunca foi grande, mas acho que ela tá mais acirrada especificamente nos últimos anos, a rivalidade de vocês com o Fluminense. Eu queria ouvir de você, um rubro negro, como é que você tá enxergando esse grande momento? Talvez, talvez não, é o melhor momento da história do Fluminense, que nunca ganhou a Libertadores. Então a gente tá vendo um rival, agora é ele vivendo o melhor, pode ter sido um ano só? Pode. Pode ser que enfilere algumas coisas pros próximos anos. É futebol. Como é que você tá vendo esse momento do Fluminense e essa rivalidade específica do Fla-Flu, que deu uma esquentada? Se eu não me engano, foi a quarta final de Carioca seguida, agora, entre Fla-Flu, não foi? 2019 foi Vasco Flamengo, 20, já foi... Não, teve uma que foi Vasco Fluminense, aquela do lado do estádio? Não, não, ali foi Taça Guanabara. Ah, é porque tinha antigamente isso, é. O Vasco foi campeão até. Então foi, então achei a 4. Cara, eu acho que... 20, 21, 22 e 23. O Flamengo gosta dos dois primeiros, o Fluminense gosta dos dois últimos. Eu acho que, cara, eu acho que é o Fluminense que rivaliza mais com a gente, né? Porque, tipo... Pô, mano, você tem que abaixar muito pra rivalizar com o Fluminense, né? Eles ficam doidos quando eu falo isso. Mas, agora, falando sério, cara, o Fluminense vivia um grande momento. É inegável, assim. O Diniz conseguiu acertar o time. Os caras, também, que o Fluminense contratou, assim, acertou muito na contratação. O Fluminense acertou muito, acertou bem na contratação. É... E aquilo, cara. Tá lá. Fazer o quê? É chato você ver o Fluminense ser campeão. Porque eles também são enjoados, mano. Pô, tá mal. Os homens são chatos demais, mano. Isso do Fluminense é chato demais, mano. Demais, 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 mano. Tá doido, cara. Mas, é isso, cara. Os caras... Igual essa semana eu fiz um vídeo e eu falei, pô, o Fluminense prejudicou a gente esse ano e tal. Mas, meio que pra falar assim pro jogador de Flamengo, pô, vocês não podiam perder esse jogo, cara. Os caras tão enchendo o nosso saco o ano todo. Era pra gente ter o jogo de sábado. Aí, os caras do Fluminense pegam o corte. Aí, fica aí, eu falo a zoeira e tal, reclamando. Pô, chatíssimo, muito chato, cara. São muito chatos. Se ele jogasse em bola, igual eles são chatos, ele seria um campeão da Champions até. Tá maluco. E tem rolado uma resenha recente agora de, ah, agora o Fla-Flu é o maior clássico do Rio. Eu queria ouvir pro Rubro Negro. Como é que você sente essa questão do maior clássico pra você aqui do Rio? É, Fla-Flu é um grande clássico. Hoje, é o maior. Tu acha? Acho que é. Acho que é o maior. Eu acho que, tipo assim, é por causa do momento do Fluminense. Mas tá falando por termos de momento. É, por momento. Tá falando de história. Não, na história é o Vasco. Na história é o Vasco, pô. Claro, claro. Mas, porque, pô, eu tô assistindo, inclusive, a série A Mão do Eurico. Pô, boa demais. Tá assistindo? Claro, tá maluco. Inclusive, eu vou trazer a galera pra cá pra gente debater. Então. Euriquim vai vir de novo. É mesmo? Eu tô assistindo, tô assistindo. E, assim, aquela época ali, pô, o lance do chocolate, o lance dele tirar o bebeto e tal. Tipo assim, tudo isso, mano, aflorava um Flamengo e Vasco. E aí, é o que eu falo, assim, o Vasco vivia um momento muito bom. E, tipo assim, o Vasco teve um período bom, assim, um período grande de bom momento que fez esse bom momento. Na época, o momento do Flamengo não era dos melhores, mas o Flamengo clássico, mano. Ia pro jogo contra o Vasco, aquela vontade, aquela coisa, às vezes ganhava, às vezes perdia. Então, assim, porque o Vasco teve um período grande de bom momento, por um grande momento foi a rivalidade do Flamengo e Vasco. Só que depois, tipo assim, o Vasco acabou desidratando um pouco, perdendo jogadores, sendo rebaixado e tal. E aí foi meio que ficando, assim, aquém de ser um grande clássico. Hoje é o Fluminense, por quê? Pô, o Fluminense atual é o campeão da Libertadores. O técnico do Fluminense é o técnico da seleção brasileira. Então, assim, tem a questão do Felipe Melo que, porra, enche o saco no clássico. Tem a situação de jogador, pô, isso aí vai meio que aflorando o clássico. Vai fazendo o clássico ficar mais aflorado. Entendeu? É igual o Flamengo e Galo. Assim, é um clássico interestadual, assim. Então, é a mesma coisa. Agora, o Palmeiras. Há um tempo atrás não era tanto o Flamengo e o Palmeiras. Mas, pô, hoje em dia, o Palmeiras começou a ganhar. O Flamengo e o Palmeiras é um jogo que é final. Sempre é uma final que você tá jogando. Entendeu? Não, eu comungo dessa tua opinião com relação a momento. Mas a história é o Flamengo e o Vasco. Não, com certeza. E a série, ela mostra uma parada maneira, que você falou do Eurico, que no período que o Eurico começa a peitar o Flamengo, de propósito, é porque a gente tinha os grandes cronistas da época. O Nelson Rodrigues, porra, eram considerados os maiores intelectuais da época. E ele tricolou doente. Ele trazia muito essa questão do Fla-Flu, do Fla-Flu. E o Eurico falou, não, mano. O Vasco tem que ter mais representatividade. Era uma estratégia dele. Bater no Flamengo e encher o saco. E eu vejo um pouco hoje, pode ser coincidência ou não, mas eu vejo o Fluminense com essa picunha com o Vasco o tempo inteiro, meio que tendo uma postura Eurico. Aquela coisa de, meu irmão, eu vou fazer os caras gerar ódio de mim mesmo. Tanto é que o Vasco caindo hoje, ele tem uma rivalidade mais acirrada com o Fluminense. De novo, não história, é momento. De tanto que eles têm irritado a gente com o Tricolou do que com o Flamengo. O Flamengo tem sido assim, bola. Ah, vamos lá pra ganhar dos caras. Mas o Fluminense é aquela parada que é fora da bola. Entendeu? É institucional, é a parada que... Não tem o lance do setor sul ainda. É, então assim, eu entendi o que você falou. E eu acho que o Mário Bittencourt tem sido muito águia nesse sentido. Porque quanto mais você incomoda o teu givar, gera isso que você tá falando. Hoje, por exemplo, você tá muito mais preocupado com o Fluminense do que com o Vasco. Sim. Então acho que ele tá bem, é uma estratégia válida. Sim. Mas eles também perdem o sono por causa da gente. Copa do Brasil, por exemplo, a gente tirou deles, né? Pô, imagina, você ganha essa Copa do Brasil e a Libertadores. Tá maluco? Tá doido?